Eu quero dizer nesse momento, pessoal, que nós temos a perspectiva, primeiro nós precisamos entender o que está acontecendo na China, se está acontecendo alguma coisa ou se já é tentada também uma guerra de propaganda contra a China. É possível, é possível. Ah, mas Anitabliã, por que você não vai repercutir os boatos ou os rumores que estão sendo nesse momento veiculados sobre a China? Eu não tenho informação material e se eu repercutir determinados rumores que canais de Telegram, que alguns ditos influenciadores na cena internacional postam nos seus Twitters e tudo mais, eu posso estar inocentemente ou circunstancialmente fazendo parte de um jogo de propaganda que é parte desse tipo de situação, que é parte desse tipo de revolução colorida, que é típico desse tipo de situação. Muito obrigado ao Metatron, pelo superchat, obrigado pela presença também, engenheiro agrônomo Victor. Rogério, tudo que o comandante falou ontem foi bem duro e pura verdade, estamos à beira do abismo. E talvez hoje, Victor, mais do que ontem, talvez hoje mais do que ontem, essas notícias que chegam da China não são confirmadas, mas pelo menos há informação de que se tenta criar algum ambiente de turbulência. Da mesma forma, nós estamos assistindo o Irã. Eu quero falar muito brevemente sobre a questão do Irã, porque, na realidade, a questão do Irã, ela diz muito respeito a uma situação que teria sido em decorrência para, eu acredito, levar a coisa para o âmbito da discussão moral. De uma atitude da polícia moral que teria atacado uma jovem que não estaria com as suas trajes, com as suas vestimentas, com o seu rejado corretamente colocado, e ela teria morrido em função de ferimentos da ação dura da polícia, truculenta, ilegal e legítima. Porém, a polícia do Irã e determinadas fontes iranianas dizem que, na realidade, essa moça teria morrido de um mal cardíaco enquanto estava em custódia. Eu, particularmente, não acredito nenhuma nem em outra versão. Eu prefiro aguardar um pouco mais para que a gente possa aferir efetivamente o que acontece. Porque, vejam, por exemplo, o Maidan também teve atos que foram precursores da instabilidade. Então, eu não vou nem defender, nem atacar, porque a gente pode, na realidade, nesse sentido, acabar sendo utilizado, como eu falei, em relação à questão da China. Os primeiros distúrbios no Irã aconteceram na área do Kurdistão, a área de onde a moça que morreu em custódia teria origem. Mas, no Kurdistão, a coisa não frutificou. Aonde a coisa frutificou? A coisa frutificou aonde os grupos vinculados a minorias étnicas turco-azeris já estavam, de alguma forma, com uma situação ali toda de preparativos, pelo menos a nível de propaganda, sendo realizados. Então, aonde está acontecendo a bagunça hoje no Irã? Em Tabriz. Tabriz, que é uma região que tem uma população turco-azeri muito expressiva. E que tem um histórico, inclusive, de reivindicações territoriais por parte da grande Turquia, do Império Otomano, nas proporções de seus mais remotos e poderosos tempos. Então, é lá que a coisa está acontecendo. É lá que a coisa está acontecendo. Isso, exatamente. A Bíblia colocou... É onde já existia o caldo de cultivo. Exatamente, Abíblia. Bem isso. Bem nesse sentido. Agradecer aqui ao Raposo também. Não é mais fácil a cúpula do Putin retirá-lo do poder, colocar outro no lugar e negociar a paz, em vez de iniciar um conflito nuclear? Raposo, talvez seja o objetivo dos Estados Unidos, ou talvez seja o objetivo da OTAN e da Grã-Bretanha, esticar o conflito a ponto de tentar criar algum tipo de instabilidade ou divisão dentro da Rússia. E aí, por favor, vamos lá.